Aqui, anjo, que já vim trine dessas roupas lindas, maravilhosas, ó, agora vamos ver os dinossauros, os carrinhos bonitos, ó, muito lindo, bom dia, muito bonitinho de carrinho, olha essa moto aqui, né, gente, engraçado, né, é interessante, né, vamos arrumar um lugar pra cá, né, vocês viram, gente, como é bonitinho, vamos arrumar um lugar pra lá, aqui, aonde? Solvejo, tem, acho que é coisa muda, sai, ah, bora entrar nessa loja aqui, ó, e meus seguidores, aqui é o shopping de Marabá, tem, tô mostrando pra vocês aqui na minha cidade, né, Olha, a loja de brinquedo, né, a loja de brinquedo, melhor coisa, bonita, boa tarde, tudo bem, tá dando uma toalhada aqui, viu, olha, coisa mais fofa, a loja de todas as crianças, né, que gosta, ó, o chorinho, tá bom, tá bom, Oi, o leão, olá, meu público, eu sou o príncipe de leão da selva, Olha, aí, vamos ver o pintinho, Olha, eu sou o prajora, como vão vocês? Que coisa, né? Oi, o patinho da... É lindo, gente, olha aí, ó, Ai, que coisa mais fofa, gente, olha, Olha, Vamos dar uma volta? Eu não, você não é minha avózinha Que lindo, gente Quanto é esse aqui? Tem um preço aí? Eles são 119,00 É? Que fofo Ué, depois eu não sei, hein, Vamos aqui de novo, Obrigada aí, Vocês viram como é bonito aqui? Pra ver, Ó, Uau, Vocês gostam, né? Vamos embora, Aqui é o Shopping de Marabá, Aqui é loja, né, De roupa, né, Eu acho Perfeita, Só roupa bonita, Estou toda já, Ai, só roupa linda, meu povo, Olha que esse vestido é lindo, gente É um vestido, não, É um macacão, Ó, como é bonito Tá sempre, Quanto aqui? 179 179 Coisa bonita, ó Aqui a gente sempre tem que sonhar, né, gente, Algum dia nós vêm aqui comprar roupa pra nós, Mas eu tô mostrando pra vocês que tem coisas boas aqui em Marabá, viu? Quem tem vontade de vir aqui no nosso estado do Pará, Tem de tudo, meus amores, De todas as coisas boas, Bonita, Elegante, né, Perfumaria, O Shopping de Marabá tem de todas as coisas bonitas pra vocês vêm aqui, Dá uma olhada, Ó, só coisa chique, Entendeu? Então não deixe de vir aqui no nosso Marabá, Isso que eu tô mostrando pra vocês, Acesse meu canal, Eu vou mostrar bastante cultura daqui do nosso estado, Comida, né, Açaí, Quem gosta de ver culturas diferentes, Vem aqui também, Nosso Pará, Tá? Só coisa boa, As estampas, Só o verãozão aí, ó, Só cor colorida, Ó, Olha o design dessas roupas, Tudo interessante, Tudo chique, Nuts, Gostei muito, Então não deixe de acessar o meu canal, Compartilhe meus vídeos, Se inscreva no meu canal, Vamos mais sair uma vezinha daqui, Pra gente filmar mais o tanto passe lá de cima, Aqui tá o, Balança aqui, É, Se joga dentro do lugar bolinho, É muito bom isso aqui, Valeu, As criancinhas aqui, Tudo aqui em Marabá, Viu? Volto daqui a pouco, Viu?